Professor, obrigado então por aceitar o nosso convite, quais são os planos do senhor para a SBPC? Olha, a SBPC está em ótimas mãos, tanto Helena Haber quanto o atual presidente Léo Moreira fizeram um trabalho muito importante em defesa da ciência e das causas correlatas e eu pretendo dar continuidade a isso, fortalecer essas causas, eu diria que a SBPC lida com seis ou sete causas são a ciência, obviamente, a educação, que é decorrência disso, a cultura, que está no nome da revista da SBPC que se chama Ciência e Cultura, a saúde, que hoje é mais do que nunca prioritária, o meio ambiente que nós não podemos separar hoje de todo o restante, a tecnologia, que é a aplicação prática da ciência e, finalmente, a inclusão social, que é a condição absoluta para que a gente consiga fazer tudo o que o Brasil pode render. Há um ponto que é importante ressaltar, o Brasil é um país muito desigual, que dá poucas oportunidades de educação, moradia, alimentação e saúde para 70% da sua população. Então, nós temos 30% da população que realmente desfruta de oportunidades, enquanto nós temos mais do que o dobro disso, eu diria que 70%, que não conseguem desenvolver os talentos que, porventura, têm. Então, nós desperdiçamos de possíveis cientistas, possíveis artistas, possíveis empresários, possíveis, enfim, de todas as áreas, os possíveis. Nós desperdiçamos esses talentos. Então, se nós conseguirmos promover a inclusão social com alimentação, educação e saúde, nós vamos, provavelmente, multiplicar o que o Brasil faz por três. Quer dizer, se hoje nós, com menos de um terço da população, ou depois, conseguimos a economia mundial, a 11ª produção de ciência no mundo, na hora que nós estivermos funcionando a 100%, o Brasil vai conseguir muito mais disso. Então, é um projeto, realmente, de desenvolvimento do Brasil que a gente tem. Essas áreas que o senhor citou, englobando, estou no nome da ciência. Como é que anda a ciência no Brasil? 21, professor. 21, professor. São científica qualificada. Por outro lado, nós temos um problema muito sério, que é o corte de verbas. E esse corte de verbas pode inviabilizar. Eu costumo comparar isso ao seguinte. Imagina que você tem um Mercedes-Benz último tipo. E aí você não coloca óleo no carro. Você não troca o óleo. Você vai perder o carro. O carro custou centenas de milhares de reais. Você não gastou algumas centenas de reais. É um milésimo. Ou aí perto de vocês. O supercomputador Tupan. Você pega o Tupan, o Tupan pode parar por não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Conta de luz, quanto é em relação ao valor do Tupan? É muito pouco. Então, nós estamos numa espécie de versão do morrer na praia. Nós temos décadas, talvez, de um aparato científico, de um patrimônio histórico cultural, de um país. E nós corremos o risco de colocar tudo isso a perder por não dar manutenção básica. Então, é essa a questão. Nós temos que dar essa manutenção. O que é muito pior do que o Brasil dizer que não tem condições de fazer. O Brasil só, além de ter condições, o Brasil já fez e agora desperdicia. Não tem condições, não é, professor? O desperdício. Com toda certeza. Com toda certeza. Não é só desperdício de comida. É uma coisa que hoje está ficando muito visível. O que a gente coloca na geladeira e joga por fora. Ou aquilo que se perde nas estradas, às vezes, porque não estão devidamente conservadas. Então, alimentos são desperdiçados. Estamos falando de gente, de seres humanos, de talentos. Se você vai aos ambientes mais pobres, você vê que são poucos os talentos que... Uma menina muito pobre pode desenvolver, basicamente, o futebol e a música popular. E se ele tiver talento para esse custo? Ou talento para empresário? Como que vai ser? Então, o que nós estamos perdendo de possibilidade no Brasil? Por falta de farol alto, falta de envergadura. Que coisa, né? A pandemia mostra, e principalmente a pandemia, professor, que sem ciência nós estamos fadados ao fracasso, ao atraso. Perfeitamente. Quer dizer, veja, eu costumo comparar com a gripe espanhola. A gripe espanhola matou 3 a 5% da população mundial faz 100 anos. Isso foi de 50 a 100 milhões de pessoas. É muita gente. A população multiplicou-se por 4 de lá para cá. Se nós tivéssemos... ...da gripe espanhola, nós teríamos tido de 200 a 400 milhões de mortos agora. Nós tivemos 4 milhões no mundo todo. É muita gente, 4 milhões. Mas nós salvamos 396 milhões de vidas. Por quê? Porque a ciência se desenvolveu. Então... A ciência salvou vidas. A ciência salva vidas. E não... O distanciamento físico, a máscara, a higiene das mãos, são medidas básicas, baratas, até fáceis de fazer. Por dois outros fatores. Primeiro, a internet. A internet permitiu que muitas atividades que não teriam sido possíveis 30, 40 anos atrás, fossem possíveis. Inclusive a nossa entrevista agora, nessas condições. permitiu que muitas pessoas passassem ao teletrabalho. Que houvesse toda uma conversão de uma parte da economia para o virtual. Primeira grande mudança que a ciência proporcionou e que reduziu extraordinariamente os danos da pandemia. que estão sendo aplicadas e, com eles, usiram o número de casos e o número de óbitos. certamente, no ano que vem, vamos saber quais são as vacinas. Certo que, pelo menos, meia dúzia dessas vacinas devem ser bem funcional. Quer dizer, haverá vacinas melhores, vacinas piores? Acredito que sim. Mas que várias vacinas terão provado ser muito boas, terão provado. E quem teria feito isso no passado? Para você ter ideia, para nossos ouvintes terem ideia, que o século XX viveu o final de uma tragédia, foi a varíola. Você talvez nunca tenha visto uma pessoa com marcas varíola. Se você procurar em foto, você vai ver. A última pessoa que eu tive... Naturalmente, em 1970, faz 50 anos. Dez anos depois, morreu uma pessoa porque contraiu varíola em um laboratório em que havia um fáscoa com o respectivo vírus. E a varíola foi eliminada. É a única doença que foi eliminada da face da Terra por uma vacina. Se não me engano, o elemento dela é conservado em dois laboratórios do mundo. Um nos Estados Unidos e, acho que, um na Rússia. Seria o caso de... Para não haver risco de contágio. Até porque você pode ter o DNA da... O DNA para qualquer memória que se queira ter da varíola. Mas, veja, 400 milhões de mortos em 70 anos do século XX. Quantos terão sido mortos da varíola ao longo de milhares de anos? É fácil imaginar que tenha chegado a um bilhão de mortos. Isso a ciência foi capaz de vencer. Havia, até se você quiser ilustrar, eu lembro um político do Ceará, o César Calles, que escrevia C.A.L. de varíola, um político do tempo da ditadura, que serviu à ditadura. Mas foi a última vez que eu vi uma figura assim. Eu não lembro de ter visto nunca uma pessoa presencialmente que tivesse marcas da varíola. E quem tem menos de 50 anos... ...embora, além dos 400 milhões de mortos do século XX, houvesse outros que sobreviveram com essas marcas. Eu admito que eu nunca vi uma pessoa... Só em fotos mesmo. Professor, o senhor citou... ...a gente tem, neste ano... ...já era o menor no papel, ele se tornou o menor na prática, menor ainda do que era no papel, e o INPE está em risco. Realmente não tem dinheiro para pagar a conta de luz no final deste ano. Aí o senhor citou o caso do supercomputador. Se não tem nem para... ...imaginem para projetos, pesquisas, está tudo paralisado por lá. Que risco o índio... ...governo? Você já expôs. Nós temos o risco de fazer que os cientistas mais jovens, os doutorandos, os jovens doutores, deixem o Brasil, que é uma coisa muito rara, o Brasil tem pouca fuga de cérebro, comparado com a Argentina ou Índia, por exemplo. É uma coisa muito grave. Nós corremos o risco de ter gente que... de perder toda uma projeção científica que o Brasil adquiriu. E você tem outros resultados também. Eu vou falar de algo que nós devemos... ...que vive na sua cidade, o Carlos Nobre, que é o órgão federal que enfrenta os desastres naturais. Não me lembro agora da sigla exata. Mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos, por ano, cerca de 10 mil mortos por desastres naturais, geralmente temporais, muito fortes. E, graças ao uso da ciência, foi possível prever, é possível hoje, você prever com algumas horas de antecedência esses super temporais. E, então, retirar as pessoas dos lugares. Acho que as pessoas devem lembrar do horror que foi, não me lembro se em Teresópolis ou Petrópolis, que encosta... ...de vidas e depois... ...sirenes para avisar as pessoas, caso houvesse. Agora, se você avisa com algumas horas de antecedência, as pessoas conseguem escapar e ainda escapar com, pelo menos, aquilo que for mais precioso para elas. Não com tudo, mas o mais precioso. Se você pensar também no desastre de Angra, as... ... ... ... pensando um pouco até na região próxima ao Vale, ao Vale do Paraíba. Mas você veja que a ciência pode salvar. O número de mortos por ano em desastres naturais caiu, se não me engano, 10 mil... Então, são quase 10 mil vidas salvas por ano graças a algo que tem a ver com o INPE, tem a ver com esse laboratório, esse Instituto Esplêndio que a gente tem no Vale do Paraíba. E, se a gente coloca esse risco, a gente perde um monte de coisa, inclusive a lavoura. Lavoura, a agricultura perde se não tiver sinalização de previsão que a gente tem. Então, por isso, as outras vezes, que são oposições entre, digamos, ciência e economia ou entre saúde e economia ou entre salvar vidas e salvar o PIB, são... A saúde é extremamente importante para o PIB. Cada pessoa que morreu de COVID foi... O quê? Foi uma pessoa que poderia contribuir... Tanto que a COVID está pegando agora sobretudo os mais jovens. Então, claro, apesar de eu não ter mencionado a economia nas sete prioridades da SBTZ, todas elas resultam positivamente para a economia. tem menos doenças, impactos, rende mais para o trabalho, por mais tempo do que uma pessoa doente, um meio ambiente bem cuidado melhora a qualidade do ar, permite descobertas científicas. E só para dar um exemplo, você pensa em torres gigantescas da Amazônia, junto com o ex-ministro e pode plantar amóguia. Em vez de você derrubar um amóguia que cresceu naturalmente, você pode plantar amóguia em torres anos. É uma previsão de um caso, mas é algo que a pessoa pode beneficiar-se na própria vida, dada a expansão de vida, que também é uma conquista da ciência. Se uma pessoa aos 40 anos plantar uma floresta de amóguia, aos 80 anos ela vai desfrutar de uma riqueza substancial. É claro que isso exige um certo cuidado anual e, digamos, o investimento demora 40 anos. A sociedade que pensa no futuro planta amóguia e faz educação. Educação também só rende a longo prazo. Quer dizer, se a gente hoje conseguisse fazer que os alunos que entram no primeiro ano do fundamental 1 aos 6 anos de idade e esses alunos com a sua escolaridade obrigatória, que são 14 anos até o final do ensino... Aliás, um aluno que entra na pré-escola até o fim da escolaridade obrigatória, são 14 anos de duração, até o fim do ensino médio. A gente conseguir que... boa a escolaridade, um bom aprendizado e esse menino vai... Quer dizer, se a gente começar isso hoje, a gente vai conseguir daqui a 14 anos. É demorado. Se a gente fizer isso para toda a população, vai ser que temos quase uma coisa intermática. É uma razão da gente se desanimar, é comum. Você planta para o futuro. Eu tenho um amigo que plantou mognum, já com mais idade, ele plantou para os netos. A gente tem que pensar no futuro, no nosso futuro, que a gente vai viver bastante, espero eu, mas também no futuro das pessoas queridas e no futuro do país. Agora, na condição de presidente da SBPC, como é que vai ser a relação do senhor com o Ministério da Ciência e Tecnologia? Independência, diálogo, como é que vai ser? Independência e diálogo. A SBPC é um que foi independente dos governos e será independente de qualquer sociedade, porque é uma sociedade de pessoas comprometidas com a ciência, a educação, etc. Então, nós não somos vinculados a nenhum partido, nenhum grupo político, é uma sociedade apartidária. ao mesmo tempo, nós temos o governo, que o governo foi eleito para representar todos os brasileiros, o governo foi eleito para fazer tarefas que são importantes para a sociedade. E o Ministério da Ciência e Tecnologia é o princípio por nós. Embora, evidentemente, a gente tenha a ver com a saúde, com a educação, com a cultura, mas o princípio do cultur é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o qual nós teremos, certamente. será o mais leal possível. No ano passado, professor, se eu não estou enganado, um grupo de outros filósofos e juristas fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal pedindo a interdição do presidente Bolsonaro. O senhor, de lá para cá, mudou a sua opinião ou acha que o presidente não tem condição de governar o país? Está ficando claro cada vez mais? Não, esclarecendo. Não foi no ano passado, foi há dois meses. E nós não pedimos a interdição do presidente. Que o Supremo Tribunal Federal averiguasse se ele tem capacidade cognitiva e emocional para governar o país. Nós não temos a interdição de averiguar isso. Nós não sabemos isso. Nós somos que temos o direito de saber se as pessoas que estão exercendo um cargo têm ou não capacidade para isso. E, então, pedimos a quem disse uma questão que não tem uma previsão clara. A legislação prevê a declaração de incapacidade de pessoas privadas, mas ela não tem um ritual para discutir isso no caso do presidente da República. Então, nós consultamos o Supremo Tribunal Federal sobre isso. E é bom deixar uma posição que eu assinei e que não tem absolutamente nada a ver com a minha posição na SBPC. São duas situações interdependentes. Certo. O que revela, professor, essa onda de negacionismo do qual o nosso país está mergulhado atualmente? revela uma coisa que acho que acontece ao longo da história, o Xandu. É o seguinte, você tem um período em que você tem avanços e depois há um período em que há os passos de medos, retrocessos, etc. No nosso caso, tem muito a ver com a crise econômica que começou em 2008. o que nós tivemos desde então? Tivemos uma situação econômica que fez o poder aquisitivo de muita gente cair. Há pessoas que têm mais poder de fogo para reagir político para contestar a uma situação dessa porque é uma pessoa pobre. Prejudicada, mas ela reage menos porque ela tem menos acesso aos órgãos de poder. Então, como diz o velho ditado, casa onde não tem pão, todos brigam, ninguém tem razão. Isso criou uma série de conflitos distributivos importantes e esses conflitos nem sempre foram observados com a devida razão. O que você tem? Em muitos países, mas porque a economia piorou até, às vezes, independentemente da vontade deles. Em vários países, prevaleceu uma espécie de vingança ou como se fosse eu estou mal por causa dos imigrantes. é um discurso que aparece muito em alguns países da Europa. Estamos mal por causa dos imigrantes. No Brasil, nós temos uma versão disso, que é o preconceito contra o nordestino. No sul, sudeste do país, existe um preconceito contra nossos irmãos do nordeste. Então, há pessoas que também é igual o fato de que entramos numa sociedade em que as mulheres estão conquistando mais direitos que as equiparam aos homens, idem para os negros, para os indígenas, para as orientações sexuais não heterossexuais, há pessoas que expõem a isso uma crise que é de natureza econômica. Então, tem nada a ver, não é porque as mulheres têm mais direito que tal qual pessoa e para não parecer que estou fazendo uma causalidade muito simplista, o grande problema é quando a pessoa sente que não tem futuro. Quando você sente que não tem futuro, é terrível. Então, uma perda de poder aquisitivo ou uma perda de emprego ou uma perda de uma promoção, tudo isso faz as pessoas sentirem que não tem futuro e criam uma amargura. E essa amargura, dependendo da situação, ela pode ser uma revolta destrutiva, pessoas se unem para superar a situação, ou pode ser uma revolta amarga e destrutiva. Você tem as duas hipóteses. Entendi, professor. Voltando à ciência, o senhor já citou o INSS, acho que o senhor tem, Carlos Nobre, né? Isso. Exatamente. Então, qual é a importância de São Campos para as ciências brasileiras, imaginando uma cidade que sedia tanto os órgãos quanto o EDCTA, a Embraer, tantas outras empresas? Qual é a importância da cidade para a ciência brasileira, professor? Bom, é totalmente óbvio a resposta, é muito grande a importância. Nós temos aqui perto da capital do estado, no Vale do Paraíba, todo esse centro que tem como, talvez, um dos grandes símbolos o CTA e o ITA, que é um suporte científico ao trabalho da aeronáutica e que vai muito além de que há muitos ITanos, muitos engenheiros formados no ITA que continuam morando em São José e são ITanos ilustres e destacados. Eu penso que esse trabalho também terem, na própria região, mesmo não exatamente São José, mas próximo de São José, outros órgãos importantes, se não me engano, em Cachoeira, Paulista. Então, tudo isso cria uma espécie de pequeno Vale do Silício. É um vale do conhecimento do Brasil. E, professor, para terminar, agradeço pela disposição e falar com a gente. Eu queria que o senhor olhasse para o futuro para as ciências. O senhor acha que o Brasil vai ir para a frente? E qual é a importância do contexto de ciência, de tudo que aquilo que o senhor falou, a importância das eleições do ano que vem, de se escolher o projeto político do Brasil do futuro? É, eu penso que o futuro do Brasil e do mundo está muito ligado à inteligência. Houve um tempo em que a ditadura chamava empresas estrangeiras para investirem no Brasil, dizendo que a mão de obra é barata, a mão de obra não faz greve porque é reprimida e vocês podem instalar chaminés à vontade porque tem muito espaço para poluir, muita árvore para portar, houve financiamento do governo para desmatar a Amazônia. Lugar que hoje é exatamente o contrário disso. Quer dizer, hoje a gente precisa de uma mão de obra mais qualificada. Essa mão de obra sem qualificação é instituída facilmente por máquinas ou por inteligência. É muito fácil você promover essa substituição. é uma mão de obra que fica vulnerável aos humores do mercado e é uma mão de obra que agrega pouco valor à economia. Então, no próximo governo, eu espero que a ciência seja protagonista. A ciência de todas as áreas que eu mencionei, a ciência, a saúde, o meio ambiente. Toda vez que alguém faz um cálculo disso, mostra quanto um país ganha, inclusive em termos de dinheiro. Vou até falar de uma coisa que não parece tão ligada a isso, mas, por exemplo, o cuidado mesmo pré-natais. Você veja, uma das condições para a Bolsa Família é que a mulher grávida faça todos os durante a gestação necessários. Ora, eu vi faz um tempo um estudo que mostrava quanto mais cedo você começa a cuidar da criança, melhor ela vai aprender mais saúde física ela vai ter, mais saúde mental no caminho limite. Cedo, você começar a cuidar da criança aos cinco anos é melhor do que aos sete. Com um ano de idade tem mais êxodo do que se começar aos três. E se começar na barriga da mãe é ainda melhor do que se começar com o teste do pezinho. Assim que na... Você veja, nós temos que fazer essa mentalidade como que nós podemos fazer ganhar coisas com isso tudo. Você veja... ...terrível, uma perda irreversível. Então, nós temos elementos de saúde para reduzir essas perdas, reduzir substancialmente. fazer que as pessoas não morram, mas podemos fazer que vivem mais tempo e com melhor qualidade. No próximo governo, a SBPC vai lutar para que a ciência seja protagonista. Que a ciência não seja apenas um ministério pequeno, mas que ela esteja presente nas definições de políticas econômicas, sociais. se não, a gente corre o risco do exemplo que o senhor deu, né? Virar uma Mercedes de última... sem combustível. Então, daí você perde a Mercedes. muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Até a próxima. Grande abraço. Até a próxima. E é isso, amigos e amigas. Terminamos assim o entrevista ao Vale dessa semana com Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia, cientista político e escritor, ex-ministro da Educação do Brasil e atual presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Viva o Vale, viva a liberdade, viva a imprensa.